Olá pessoal, estamos aqui conversando sobre o céu da semana do dia 9 a 15 de junho, já entrando na segunda metade do mês de junho. É uma semana de um clima mais pesadinho do que da semana anterior. Saturno, desde a semana passada, faz marcação cerrada sobre cada um dos planetas posicionados no signo de gêmeos. Vigilante, não deixe escapar nada de sua rigorosa supervisão. Agora é a vez de Mercúrio e Sol serem inspecionados e avisa, serviços mal feitos terão que ser refeitos. Além disso, Marte ingressa no signo de touro e desacelera aquele ímpeto de sair correndo para fazer as coisas, como foi a sua passagem pelo signo de Ares. E logo, Marte, assim que entra em touro, já na largada, forma uma dupla explosiva com Plutão. Provocação pura, não caia nela. Mas para o final de semana, entramos na lua crescente, no grau 23 de virgem. Separar o joio do trigo, o que serve do que não serve, é o que fará o bolo crescer. Portanto, não aposte em tudo. Selecione os melhores grãos. São eles que desaprocharão na lua cheia da próxima semana.